Alta Mira dos mil e um acontecimentos Estamos assistindo aqui no município nos últimos dias vários acidentes de trânsito, alguns com gravidade e mortes Nos últimos quatro dias duas pessoas morreram e outras sete foram levadas em estado grave para os hospitais da cidade Falta segurança pública no nosso município, a bandidagem toca ao terror A polícia consegue trabalhar, mas o contingente não é o suficiente E acreditem vocês, nem gasolina suficiente temos para as viaturas das rondas policiais Projetos? Esses tem de montão Falando em projeto, as nossas ruas, quando é que realmente serão projetadas? Para que carros andem nela e não motos de rali e veículos traçados Porque são inúmeros os buracos, as condições são precárias e quantas lombadas apareceram nos últimos anos, hein? A empresa que faz o saneamento já deveria ter terminado há dois anos Mas ainda hoje, em 2015, ela está trifazendo os serviços que já deveriam estar prontos Quando não é lombada, é depressão no asfalto Enfim, sobra para nós, motoristas, os problemas E para nós, moradores, o caos no trânsito aqui da cidade Pelo governo do estado? É aí sim, estamos totalmente abandonados Os nossos professores do estado em alta mina estão em greve E eles nos ensinam até quando estão na luta Brigando pelos direitos deles e me mostrando, para mim e para você, como é que se luta Não aceitando propostas imorais do governo do estado E lutando por melhores condições de trabalho, dignidade e um melhor ensino para você, estudante Infelizmente, essa é a alta mira atual Não é a que temos, mas não é a que queremos Vivemos hoje em um caos no meio da Amazônia Mas somos felizes, afinal, acreditamos em dias melhores E somos filhos de um Deus que pode transformar tudo isso Tocando no coração desses governantes Mas tem alguns que, na verdade, não precisam só de um toque no coração Às vezes é bom tapinha também no rosto Para aprender a respeitar este povo que trabalha Esta gente hospitaleira e um município tão importante para o estado do Pará Jesus, se quiser voltar, já pode, porque o negócio está bagunçado Amazônia